Vambora, vambora Vambora, vambora 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 A soma de três corações Vambora Ou não sabe o que os outros pensam me vendo atingir Às vezes me perguntam por quê Vambora, vambora, vambora Vambora Quando você gosta Mais uma vez Feche os olhos Veja sua boca Eu vou cair Peço pra mim Coração bastido Lávidas divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Diga pra mim, Paulinho Ter você só pra mim Meu amor Eu quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Lávidas divididos Lávidas divididos Lávidas divididos Lávidas divididos Lávidas divididos Lávidas divididos Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Diga pra mim Diga pra mim Eu quero mais Eu quero mais Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Por que sou louca Por que sou louca? Por que sou louca? Diga que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo Sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoe Sempre volto E que não mereço Essas horas Que me roubas Por isso dizem Que sou louca Que o amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso dizem Que sou louca Porque tua velha É minha morada E junto a mim Me sinto louca Por isso dizem Que sou louca Por que concedo Os teus caprichos Por que a história De nós dois São suficientes Estários detelidos Prefiro que me chamem louca Que prossegue a minha loucura E para sempre Estar contigo E que é melhor Viver essa loucura E com boca Em meus olhos É uma coisa linda Por isso dizem Que sou louca 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 Por isso dizem Que sou louca E que prossegue a minha loucura E para sempre Estar contigo Estar contigo Mas se fizeram Eu deixo O que mereço Pagar por tudo Que eu fiz errado Uh, por que você me faz sofrer? Uh, por que você me faz chorar? Uh, por que você me faz chorar? Uh, por que você me faz sofrer? Uh, por que você me faz chorar? Uh, por que você me faz sofrer? Uh, por que você me faz sofrer? Mas se você é o tipo que eu penso Mas sem você Costumar Ah, eu gosto tanto de você Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe você Ah, você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Querido que nem tiro a queima a roupa Que nunca mais pudesse entregar a mão pra alguém Você nunca me amou Mas quis chorar na nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir de uma vez da minha vida Ele é rei Ele é cor Domina a terra que ninguém dominou Tá no ar Tá na cor Esse o ator Assim é o amor Quando a gente é uma vida escrava É vício que procura um segredo A chave se quebrou Quando a gente é uma vida escrava Está distante Sente dor Mas se distaste em duas forças É um mistério Assim é o amor Quem nunca não sabe entender Quem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir Vai chorar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir De novo Ele é cor Ele é cor Que ninguém dominou Tá no ar Tá na cor É vício que procura Sim, amor Ele é cor Domina a terra que ninguém dominou Tá no ar Tá na cor Se eu soubesse o que fazer Vai tirar você Da minha cabeça Não acho que quer ficar com você Outro de esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça O nome diz que quer ficar com você Outro de esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Chuma, olha, as palavras se apagam Minha mente virou feito um carrossel Você chegou? Eu tava esperando por você Você é da minha vida Tenta tirar você do cara Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tenta te fazer então Tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E o meu coração E o meu coração não é de papel Chuma, olha, as palavras se apagam Minha mente virou feito um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Igual querer viver sem respirar A chama de um vulcão Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar Verão, calor, Maceiós Se você não conhece A droga já se link Venha pra cá Venha conhecer a nossa cidade Que ela é maravilhosa Maravilhosa Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer É mesmo assim Vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Alexandre Roussacos O melhor, mais romântico do Brasil E por que não, hein? E por que não? Ai, papai Parajum, minha paz! Não sei mais Não sei mais o que faço Sem o seu amor Eu bem, estou sozinha Preciso de você Porque como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais especialmente pra você Viu, camisa amarela Como você pode me dar O seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais negar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo Mas não me deixe Essa sou Show Me pinga aí pra cima Volte, amor Eu sinto a falta dos seus peixes Vem matar A essa dor Pra vocês que não conhecem O nome dele é Alexandre Ele é de Traipu, Alagoas Assim como todos os meus músicos de sopro Félix e Gui Que representam muito bem Eu tenho o maior orgulho De ter minha metaleira Também são alagoanos E eu morro de orgulho De todos os alagoanos Tira essa dor Gostoso, cheiroso Internético Já tem fã-clube e tudo Todo mundo adora Sabe chegar e sabe entrar Precisa mais de quem? Sabe tocar? Tira essa dor De dentro do meu coração Eita, Maceió Coisa boa Agradecer a todo mundo que tá aqui Pimpas! Ju! Já estou com saudade de vocês Mas aqui no palco tá uma gostosura só É tudo você que decide hoje Tia Maraújo 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 Ela deu na minha casa, toda perfumada Falando que a nova já achou ela excitada Então a entrada é nada, afoga essa mágoa Ela acha que essa noite é sequência de vento Então senta, senta e consenta E nasce gostoso que a louva arrebenta Fica fora do tempo, que pereta Devagarinho, mas pra tudo representar Então senta, senta e consenta E nasce gostoso que a louva arrebenta Fica fora do tempo, que pereta Devagarinho, ai papai Ai, que violência é essa? Seu prefeito, JNZ! Meus aleira, chô, chô! Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa que senta Atrás de uma doença E bateu na minha casa, toda perfumada Falando que a negra deixou ela excitada Então a entrada é nada, afoga essa mágoa Então senta, senta e consenta E nasce gostoso que a louva arrebenta Fica fora do tempo, que pereta Devagarinho, mas pra tudo vencer Me mexe gostoso que a louva arrebenta Vem devagarinho, mostra que tu Ai, papai! Netoleira, 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 show! Então, concentra, sempre concentra Me mexe gostoso que a louva arrebenta Me mexe gostoso que a louva arrebenta Vem devagarinho, mostra que tu representas Ai, papai! Show, show, show! Se você quer saber A minha vez agora tá de boa Se quer saber de como a pessoa vai Se quer saber, eu penso mais Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá de boa Disse que vim veio Voltar pra que, senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Se quer voltar vai ficar Chorando Sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Tá carente O melhor remédio O melhor remédio é me tirar da mente Você quer saber A minha vez agora tá de boa Se quer saber, eu tô mandando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais Quer saber A minha vez agora tá de boa Se quer saber, eu tô mandando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais A minha vez É galera show A minha vez agora tá de boa É sério que voltou a me ligar pra quê? É sério que tá de boa Voltar 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 pra quê, senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Nesse meu novo mundo Eu nunca vi você Se quer voltar vai ficar Chorando O pianinho Sofrendo Fala Abaixo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Tá carente O melhor remédio é me tirar da mente Você quer saber A minha vez agora tá de boa Se quer saber, eu tô mandando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais Quer saber A minha vez agora tá de boa Se quer saber, eu tô mandando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais Quer saber O negócio é seguir em frente com essa meta, galera Quer saber, eu tô mandando outra pessoa Quer saber, eu tô mandando outra pessoa Se quer saber, eu tô mandando outra pessoa Quer saber, eu tô mandando outra pessoa Quer saber, eu tô mandando outra pessoa Me diz pra que eu que vou continuar A insistir com esse amor que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não cuidou, não maltratou, feriu Feriu meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver longe de ti Nunca vou me deixar em paz Pode parar Que por mim você morre de amor Se você pega a chance, então pra ver desperdiçou Chega, nada mais Já me esqueci Eu quero encontrar alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Me dá motivo de buscar te perdoar Se me cansei de ouvir você dizer não vai cantar Agora esse jogo virou Que não te quer Agora sou eu Sinto, mas não volto atrás Eu vou viver longe de ti Eu vou viver longe de ti Eu vou viver longe de ti Se você pega a chance, então pra ver desperdiçou Se você pega a chance, então pra ver desperdiçou Tudo terminou Tudo terminou É tardeira show É tardeira show Eu vou viver longe de ti Eu quero aproveitar você Eu vou viver longe de ti Cada segundo que eu tiver Eu vou viver longe de ti Nada do seu Eu vou viver longe de ti Você desperta um lado meu que é só seu Márcio, eu desperto um lado meu que é só seu também Solta a mão e diz E quando chego perto da sua boca A gravidade tem força Quando eu te beijo até o relógio parar Márcio, eu desperto um lado meu que é só seu também E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar Verdadeiro amor, orgulho Todos estão aqui Que felicidade ver vocês Quem gostou dá um grito aí que eu quero ouvir Acordaram ou vamos começar a acordar agora? Já estão acordados? E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar Quando chego perto da gravidade vai perdendo a força Uma docezinha? Relógio, o que você quer? Whisky? Pega o whisky aí, por favor Ela logo Oh, galega Hoje eu não posso falar muitos nomes Mas sintam-se todos abraçados, beijados por mim Porque eu tô enxergando daqui o que eu nunca, quase nunca enxergo Sem medo de ser feliz, vá Sem medo de machucar Se tem uma pessoa que aguenta uma pancada sou eu Porque na vida, desde que eu nasci eu aguento pancada Vocês alagoanos são assim também? A gente aguenta uma pancada do nada, né? Mas a gente tá aqui, firme e forte A vida é sobre isso Sobre superação, sobre amor Sobre ser muito, 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 muito Como essa música A minha intuição não É claro que eu não tava errada O beijo esfriou Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte, coisa linda Eita, vai Eita, vai Veja outra boca só pra ver Eu sou mais foda Vai Galega, galega, vem cá Eu sou Vira de ladinho Vira de ladinho Vira de ladinho De ladinho Me deixa deita em outra cama De novo Ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Você é Você, nós somos Nós somos incríveis Todas as mulheres Todos os homens Todas as pessoas Quando querem superar Superação Coisa mais linda do mundo A sua é A minha também A minha intuição não falha É claro que eu não tava O beijo esfriou Calma, congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Que esse abraço se estenda A todas as pessoas que eu amo Que eu amo de verdade Ai, me vejo em outra boca Só pra ver Que eu sou mais foda Me deixa deita em outra cama Que eu sou Coisa linda do meu fã-clube Você vem também? Você quer o quê? Vódica? Gin? Tito Gold? O que é que você quer? A escolha é sua Vem cá A minha intuição Não falha Eu sabia É claro que eu não tava Errada Um beijo Muito obrigada por todos esses anos Esse fã-clube maravilhoso O primeiro de todos Muito orgulho de vocês Sai da minha vida E boa sorte Com o seu novo amor Ai, me vejo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Alvida que quer uma dose Só pra você ter certeza A mulher mais foda do planeta Vai, me troca Beijo em outra boca Que eu sou mais foda Vai, me deixa Me deixa Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda O homem, a mulher LGBTQIA+, todo mundo É muito foda Que eu sou Que eu sou A mulher mais foda Do planeta Vocês querem que eu continue aqui? Eu vou fazer umas três musicazinhas Um pouquinho mais Só um pouquinho mais Lentinha pra gente curtir esse momento Sim? Eu vou ficar um pouquinho aqui mais com vocês Cadê? 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 Vambora, Thiago, você que decide aí Alguém quer? Uma foto Tô que segura aqui Essa canção é Joela Boano Chamada Alberto Germano Ela foi gravada por Calcinha Preta Nossa querida Eterna Rainha Paulinha Abelha Sempre vai ser lembrada Já faz tempo Que esse meu coração Sem jeito, sem graça E até meu violão Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você O que mais faz doer É saber Maceió Maceió Solta a voz e diz aí É que eu Ainda te amo Te quero demais Fugindo de mim Há coisas que não dá Ainda Te amo Te amo Antigamente E sei que em seu coração Nosso amor Não há que só se for na boca Meu amor Já faz tempo Porque é só o sol Assim quem não tem dinheiro Pra beber Você jurou pra mim Que vale amar Eu não consigo mais Te esperar A ânsia foi maior E eu me entreguei Passamos uma noite De amor Você jurou demais E não me entreguei O homem que eu encontrei E fez feliz As portas do amor Que fez uma mulher realizada Que fez uma mulher realizada E me tirou todas E me tirou todas Balançar e balazes Foi tão bom o amor Foi tão bom o amor Foto Adoro essa canção Se você puder, solte a voz Eu vou aí, eu vou aí Carícias e declarações Deixem-me a nós, cobertor E a cor está tão fria sem você Reis Eu vou, eu vou pular de lá, eu vou pular de lá Reis aí Que vontade De ver agora Vou voltar a viver Minha vida é vazia De acertar, vou sair de ver agora Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei em todo mundo Girei em todo mundo Girei em todo mundo Girei em todo mundo Eu estou apaixonada Solta a voz e diz aí Vou voltar a viver Minha vida é vazia Como eu vou te acessar E depois faz uma dose comigo Nada tem graça, beijo Fico perdida Fico perdida Nossas fotos sobre a mesa Vou sair de ver agora Minha vida é vazia Representou! Representou! Vou sair de ver agora Voltar a viver Vem, Marceline! Vazia, sem graça Vou sair de ver agora Vazia, sem graça Baby, fico perdida Vem, Marceline! Vazianca! Vazia, sem graça Vazia, sem graça Agora quero ver vocês todos que beberam comigo. Botem as mãos aqui pra cima. Aqui, aqui, pra cima de mim. Aqui, ó. Pra gente fotografar lá. Pra cima. Pra cima. Eu vou lá pra trás. Eu vou lá pra aqui, tá bom? Aqui tá bom? Bota a mão pra cá. Eu tiro foto com você daqui a pouco. Bota a mão pra cá, ó. Vamos sair naquela foto lá. Naquela lá. Naquela lá. Levanta a mão assim, ó. Ah! Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Coisa linda, viu, minha gente? Coisa linda! Cê vai, dóde michel 두. Você vai! Ai que gosto! Vai! Cê vai, dóde michel vaccino trará Um mar de pás, um sara Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gosto Maceió, sereia Maceió, minha sereia Eu não podia estar na minha cidade e não cantar essa música Maceió é linda demais E você tá pelo YouTube E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar Diga! Maceió, diga aí Maceió Maceió é minha sereia Maceió é o meu amor Eu sou a Lagoana, eu sou o Maceióense Eu adoro estar nesse palco Eu adoro estar com vocês Grandes oportunidades Maceió Maceió Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Deixa eu beber uma aguinha, os meninos vão beber uma aguinha Vocês beberam vodka aí embaixo? Beberam vodka? Beberam whisky? Tá faltando o quê? O que? O que é que tá faltando pra vocês? Alguém levou alguma gaia por aí? Tem gente sofrendo por amor Tem gente que não quer mais o ex Chegando o carnaval Ninguém quer mais nada com ninguém Depois do carnaval Todo mundo começa a resolver os problemas Não é assim que funciona? Eu fico só observando Vambora, vambora, vambora Porque aqui a gente também Fala e conta as grandes histórias dos vaqueiros Das vaquejadas e das vaqueramas Amar seus defeitos é minha virtude Caso você pude Então não use sombra, não coloque Seu nosso perfeitor Seu meu perfeitor Não me divorce Não me descaperos Você faz drogas Se seguir Mordendo 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 Usa joias E a joia é você Diga mais, Senhor Corro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Corro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Amar seus defeitos é minha virtude Eu mordo Eu mordo de casa Corro de medo de você mudar Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito Seu rosto é perfeito E a outra pessoa não me descapera Não me descapera Feliz, você faz rodas Sem seguir motelos Andes, ceras E brincos pra quê? Você usa joias E a joia é você Eu tenho medo De você mudar Me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Solta a voz pra você ouve Cantar pra mim Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Se você sabe essa canção Levanta essa mão Porque bebê A gente já bebeu Só pedi licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Vejo sendo forte o coração é de um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Que coisa linda você aqui De ser vaqueiro e ser um campeão Na vaquejada sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Gira Eu sou um filho sem sorte Que nasci para sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Na minha mãe não existe festa Uma vida feita esta É muito medo a morrer Vou atravessar aqui, viu? Não é por nada não, mas eu tô querendo Coisa linda, vocês vão ficar Que coisa linda, mas eu ia Se vocês conhecem o verdadeiro Rei das maquejadas O nome dele é Caraveia Hey! Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar passei Seu anda flagueiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar, diga aí Foi você Que me fez sonhar Como eu, que coisa linda Trabalhando a rocha Que me fez sonhar Que me fez sonhar Como eu sonhar Como eu sonhei Fred Mendes Fred Mendes Meu nome é Prazeres Cheguinho Mas galera Show Show Yeah Hey! Bom demais Bom demais Só escolher O que eu vou fazer Pra vocês aqui agora Meu querido prefeito JHC Que tá fazendo com que tudo isso aqui aconteça De uma forma Muito, muito linda Segura Pra todo mundo Maravilhosa E eu fico feliz Em poder estar tendo essa oportunidade Estar aqui Pertinho Mais pertinho, né Eu sou a Lagoana Sou maceioense Um pouco mais perto do meu povo Que sou eu também Né? Não deixa de ser Eu sou vocês Vocês são iguais a mim A gente passa pelas mesmas coisas Tenham certeza disso Não duvidem disso nunca Que nós somos todos iguais E somos mesmo Nesse sentido sim Nesse sentido sim Se você levou aquela gaia Pega o WhatsApp Que agora é a hora daquele áudio Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você dispensou Não deu valor Nunca mais quer Dessa vez é pra valer Vai Vai E veja que sozinha vai Só não esquece que um dia Eu também Só que você não deu valor Um dia você vai entrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo Me atrapalhou só de mostrar Que amar mais do que eu Tá onde? Tá onde? Tá onde? Um dia eu vou te esquecer Eu já não enxergo Deixa ele lá Vai perceber Que amor que você dispensou Ele que tem que me procurar Não sou eu que tenho que procurar ele Sai da minha vida agora De uma vez Nunca mais quero te ver Dessa vez é pra valer E segue o seu caminho Vai Só não esquece que um dia Eu te amei Só que você não deu valor Chorando vai me procurar Aqui pedindo Vai E segue o seu caminho Vai Só não esquece que um dia Eu também Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai entrar Aqui pedindo Pra voltar Fique à vontade que o pau tá seu Um dia Mas não veja Veja em silêncio Só entregar-se É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos E o que você sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com nós Me lembro que faziam você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver Pra viver Amar com bandes Talvez por medo de querer Ver Que amor não se esconde Que amor não se esconde Veja em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se isso Não se esconde Não se esconde Não se esconde Só entregar-se Diga onde eu entendi Não sei por que você me disse adeus E eu, por que eu estou em mim? Você não me convenceu, João, João Essa história que você falou Que não me ames, fale por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se foi eu, me diga que eu doei Se foi eu, então Diga onde eu entendi Talvez por inocência eu te masoquei De te entender De te tentar Tudo contra Diga onde eu entendi Talvez por inocência eu te masoquei De te entender De te tentar Tudo contra De te tentar Te tentar E aí De teenter Alê Tchau, tchau.